Então, o Rafa Parada Lá é o seguinte, velho, como a música é, ela, eu senti que ela ia ficar muito, é, muito morta, quando a gente volta ela, então, tipo assim, o que eu pensei, na hora que ela voltasse, por já estar rolando a banda, a gente já pegar, fazer um pedacinho da estrofe mesmo e já seguir. Quando você volta lá do começo, a impressão que dá é que a letra não encaixa, velho. Toca aí, Rogerinho, boom. Toca a caixa. Ah, tá, beleza. Bora pra sempre, porra, mais um trabalho com o mestre Dandan aí, ó, quebrando tudo. E aí, Rogerinho? Pois não, senhor. E esse batera, Rafa, o que você acha dele? Você é louco. Esse cara aqui, ó. Ele só trabalha com os melhores. E aí, Rogerinho, dá um toque aqui, ó. Esse bãozinho de afato. O bom é que aqui você pode vir, você pode gravar, você pode fazer o seu trabalho em pipe, você pode vir fazer o seu trabalho em pipe. Você queima o clima de paz aqui, né? Vai lá, Rogerinho. Vai lá, Rogerinho. Monta a bagaça aí, Rogerinho. Caramba. Rogerinho, por favor, manda pra mim, manda pra mim. Manda aí. Vim colocando o volume, você vê o volume da base primeiro pra você, ó. Toca junto aí pra ver. Não, meu, vou mandar pro Dano pra ver o que ele acha, velho. Aí, pô, rolou. Aí, falei, caramba, você vê saindo assim do nada, assim, meu. É gostoso. Isso aí, mano, retão. Eu esqueci esse detalhe, velho. Tá muito som. E faz aquele ataque, ó. Pra eu abrir o estéreo depois. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ver. Mano, é impressionante como muda a música, né? É a tocada, né? A tocada do velhinho. A tocada do velhinho. Papim! Júria! Se quiser eu te quero... Ouvinteiro, tá? Mano, tá mó som.